Quer me usar, fica comigo pra esquecer seu amor antigo Quer me usar, fica comigo pra esquecer seu amor antigo Então finge que me ama, que eu fiz, que acreditei Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Hoje em dia ninguém faz mais amor, é só trocar de favor Hoje em dia ninguém faz amor, é só trocar de favor Hoje em dia não tem mais amor, é só trocar de favor Hoje em dia não tem mais amor, é só comigo não moleque, então vem Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Quer me usar, fica comigo pra esquecer seu amor antigo Então finge que me ama, que eu fiz, que acredito Finge que me ama, que eu fiz, que acredito É a vida de hoje né mano Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Finge que me Griffin Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Quer me usa, fica comigo Que caralho waar, que eu fiz, que você Finge que me ama, que eu fiz, que eu fiz, que оказes Finge que me ama, que eu fiz, que acredito Finge que me ama, que eu fiz, que eu fiz, que acredito